No 1 contra 1 sempre aposte em Kaido, se isso por si só já lhe garante altas chances de vitória em qualquer duelo O que acontece se é o grande esquema, temos uma Big Bon Furiosa adicionada ao seu lado E para deixar tudo mais aterrorizante, temos a transformação híbrida de Kaido finalmente revelada no anime A maior força de uma zona finalmente toma forma Quer saber o real nível do apogeu de força da criatura mais poderosa do mundo? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou trofuzar aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem O PC B21 mostrando a transformação híbrida do Kaido Não era para aparecer agora não, era para aparecer mais para frente Mas já trouxeram, revelaram aí o ápice de força da criatura mais forte do mundo Assiste até o fim, esse vídeo está muito legal, bem explicadinho Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Escritão que já é da pior geração Dispara o like aí para dar uma fortaleza E agora com vocês tudo sobre o PC B21 Nosso episódio continua logo após aquela mãozona gigantesca de Robin aparecer e dar um belo tapa na Black Maria Quando um amigo seu se machuca, o seu lado demoníaco acaba aflorando Robin pareceu o Zoro agora com toda essa intimidação enquanto confrontava a Black Maria Acaba sendo revelado que o Brook congelou todas as teias da Maria Então por isso que a Robin conseguiu entrar no chão sem ficar presa na sua armadilha O Brook também congela as teias do Sanji e acaba o libertando Para quem não se lembra, esse gelo do Brook é o frio do submundo Que agora ele consegue controlar depois de voltar dos mortos Ele pode canalizar a frieza gélida da morte, o que é muito legal O Sanji parte para onde estão as bainhas e a Robin dizendo que ganhou seu dia por poder ajudar o amigo É simplesmente perfeito, um verdadeiro wallpaper desta formosura chamada Nico Robin Sanji está bem e está livre para lutar agora O artifício da trama dele com Black Maria serviu ao propósito de Robin ter sua rivalidade criada contra Black Maria O Sanji ele é demais para enfrentar qualquer tubiropo O Black Maria atacou diversas vezes, ele nem utilizou o haki de armamento ou mesmo seu traje para se proteger dos golpes É como se nada tivesse acontecido ao nosso cozinheiro Portanto, uma calamidade é sim seu oponente final Ainda mais quando lembramos que Queen, a Praga, o reconheceu como sendo o filho de Vinsmoke de hoje Temos então uma cena com Yamato, Shinobu e Momonosuke Yamato acabou pegando um ratinho que tinha um papel marcado no olho Entrando sorrateiramente na sala que eles estavam E explica que esses são os espiões de Kaido chamado Marys São ciborgues que se espalham por toda a ilha E então enviou imagens e sinais aos humanos que utilizam esse mesmo papel cobrindo o seu rosto Como a Baohuang Já os homens do Kaido sabem que os seus inimigos estão se escondendo nessa sala E estão invadindo o local E então temos o inesperado Yamato pede que Momonosuke se esconda dentro do seu Kimoro Simplesmente genial Yamato e Shinobu então lutam contra os seus inimigos para conseguirem sair desse local A Smile, Baohuang que percebeu o grupo de Momonosuke inicialmente Acaba anunciando a sua localização para todo o castelo Sabe o que eu acho muito legal na construção de Origashima? Os nomes das salas Sala secreta dos tesouros Depósito proibido Eu espero que o Oda explique um pouquinho mais quando soubermos mais da origem de Origashima Porque esses nomes já fazem sentido ter algo secreto neles Na dos bainhas vermelhos temos uma silhueta misteriosa aparecendo O que nos aguarda em um depósito proibido Poliglifes Quem sabe teremos mais um prisioneiro ou prisioneira perdido aí nas entranhas do castelo De qualquer forma é interessante que o Oda ele arrumou uma posição um pouco mais discreta agora para Momonosuke Dentro do Kimono de Yamato Bom, depois de ouvir a transmissão com a localização de Momonosuke Sanji tem que decidir qual grupo ele vai ajudar agora As bainhas que estão feridas ou Momonosuke E após um breve dilema ele toma sua decisão Tenho certeza que Kinemon diria certamente para o Sanji salvar Momonosuke antes deles Tudo isso porque Momonosuke é a pessoa mais importante para a aliança Agora o Kim por toda essa guerra tem tentado matar Momonosuke Sabendo muito bem que se o garoto morresse toda a esperança do país estaria perdida E as bainhas já aceitaram os seus destinos com o Tsunati encarando a morte de frente Eles querem Momonosuke para ser o Shogun Deon Então claramente a sua vida é mais valiosa Eu não estou dizendo aqui que as bainhas obviamente não valem nada Mas o Sanji escolher salvar o futuro Shogun é de longe a melhor escolha Quando um escritor cria um dilema como esse para o nosso protagonista Geralmente é uma falsa dicotomia e ele acaba resolvendo os dois problemas Porque tem mais pessoas o ajudando Mas é uma escolha difícil de qualquer maneira para o Sanji Fora do castelo continuamos vendo a luta de Perospero contra Wanda e Kermit A lua foi totalmente coberta por nuvens Peros acaba derrotando as duas sem suas formas Sulong, mas vale notar que ele também está bem machucado Arfane ainda comenta que foi por um triz O que mostra que os Sulongs possivelmente teriam derrotado ele Se não fosse pela lua sendo encoberto É legal que o anime tenha expandido um pouco mais essa luta No mangá ela é muito rápida Então nesse momento a animação acaba tornando as coisas mais dinâmicas e melhor Até relembrando um pouco do Pedro, as motivações de Kermit e Wanda As palavras de Peros, porém, sobre elas perderem por conta do clima E sobre irem fazer um piquenique em Holy Cake Foram mais pesados que os seus golpes Basicamente, Perospero, o vencedor as nocauteia e depois as mata com palavras Já no terceiro andar, vemos Jack que já está recuperado Ou pelo menos parece, né? Ele está correndo em direção ao quarto dos samurais Ele deseja resolver o seu antigo rancor contra Inuarashi Nekumamushi e mesmo Raizu Jack diz a Black Maria através de um sinal de comunicação Que ele mesmo vai fazer isso Porque as bainhas vermelhas podem estar meio mortas Mas ainda são muito fortes para um Tobiropo conseguir encarar Vale notar que Jack está falando sobre as bainhas aqui como um coletivo Contra um único Tobiropo A Shura Doji, Nekumamushi e Inuarashi são realmente muito poderosos sozinhos E até o Jack já teve problemas contra eles Mas, convenhamos, o Jack também foi atacado por dezenas de guerreiros Sulong agora, incluindo os dois Duques na sua forma suprema Ele ainda se levantou A durabilidade de uma zona ancestral é simplesmente insana Fora que eles se recuperam muito mais rápido do que qualquer outro Por fim, voltamos para a Black Maria E ela está se preparando para lutar com o Nico Robin Aceitando o seu desafio Maria acaba tirando o seu kimono E revelando uma tatuagem bem curiosa nas costas Com as palavras dizendo Problemas com mulheres Ela está empunhando uma arma enorme Um longo bastão Que tem um Wanyudo Que é uma estrela em chamas Com uma cabeça de um Yokai na ponta Eu estou super intrigado com essa tatuagem de Black Maria Problemas com mulheres Certamente essa tatuagem acaba se relacionando ao seu Yokai Que deu origem a Black Maria Porque esse Yokai só devora homens Então por isso o problema com mulheres Agora, essa arma da Maria é fantástica Porque também é baseada em lendas de Yokai O Wanyudo é dito ser tão poderoso Que o simples ato de olhar para ele é o suficiente Para causar uma calamidade em uma família inteira A maioria tem suas almas arrancadas dos seus corpos E trazidas para o inferno diretamente por essa roda Fico feliz também de ver que teremos Robin vs Black Maria Porque vai ser ótimo para Robin ter uma luta mais prolongada Já que ela não tem uma luta galera Há quase 20 anos Porque a batalha mais longa, digamos aí, de Nico e Robin Foi em Skypiea em meados de 2002 Mas roubando a cena, sem dúvidas Temos a revelação bomba Onde por fim vemos Kaido na sua forma suprema A forma híbrida ao lado de uma Big Mom tão insana quanto ele A forma híbrida de Kaido é enorme É maior até que a Big Mom Essa cena só deveria aparecer uns 2 ou 3 episódios à frente Mas acabaram antecipando essa revelação O legal aqui é que Kaido teve sim essa grande revelação da forma híbrida Mas é Big Mom que parece absolutamente aterrorizante Prometheus parecendo insana É um toque legal A cena faz sentido para Big Mom parecer tão assustadora Já que a sua habilidade de drenar vidas e almas Só funciona se você a temer Outra coisa Sabemos que escala de poder em One Piece São como personagens morrendo aos montes Não existe Como o Zoro diz Títulos não importa O mais forte vence E é isso Mas pessoalmente eu acho que esse episódio Fez muito bem dar sentido a algumas coisas Tudo caminhava a parecer que o Luffy E a companhia de supernovatos Poderia bater legitimamente Tanto em Kaido quanto em Big Mom Mas como podemos ver claramente Eles não estão fazendo muito Depois de todo esse tempo e diversos golpes recebidos Ataques comuns Antes usados Não funcionam mais na pele dura de Kaido e de Big Mom Não há nenhuma maneira De Kaido e Big Mom serem derrotados Em uma briga direta E o Oda está definitivamente Começando a puxar Algumas coisas bem inteligentes Para conseguir equilibrar as chances de vitória Mas antes ele precisa estabelecer sim Os níveis definitivos dos piratas mais fortes do mundo Os imperadores A forma híbrida de Kaido é sem dúvidas A mais poderosa Porque ela combina todos os poderes Da sua forma dracônica animal Compactando a dureza das suas escamas E ainda permitindo Kaido utilizar as habilidades dessa forma Junto da agilidade e velocidade dos ataques destrutivos Como o poderoso Haimei Haki Esse é o ápice de força da criatura mais forte do mundo E é isso galera Esse episódio foi muito legal Eles mesclaram praticamente 3 capítulos aqui para fazer esse Deixou as coisas mais dinâmicas Mesmo colocando aquele flashback sempre repetitivo De Pedro morrendo Deixou a coisa bem legal Porque quem leu o mangá Se lembra que essa cena de Peros contra Wanda e Carrot Foi muito rápida e sempre pedimos que o anime estenda as lutas Que mostre um pouquinho mais Foi isso que aconteceu Eu achei bem legal Ainda mais por já mostrarem a forma híbrida de Kaido na animação E eu estou muito ansioso para ver como vai ser a luta dos super novos contra as duas feras Gostou desse vídeo? Se gostou deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui! Fui!